Coríntia Dominou, vem o arremate pro gol, defesa essa de Vitor Caetano Lá vem o Coringos, abatido, defende o goleiro, olha o rebote pro Willian de primeira, defende de novo o Vitor Caetano Boa tabela, o chute, espalma Vitor Caetano Feito o toque, defesaça de Vitor Caetano Desalissando aqui na esquerda, cruzamento feito, defesa espetacular do goleiro Vitor Na direita pra Michael Leite, cruzamento rasteiro, escorregou, mas tá com a bola, olha o chute do Jeffing, espalma Vitor Caetano Olha a chegada, abatida, defendeu o goleiro, Vitor Caetano Ajeitou pro capitão, abatida, defende o goleiro Lançamento pro campo de ataque, sobe o Juventus, a bola vai sobrar com o Vitor Caetano Mas coloca o cruzamento no segundo pau, quem é que sobe de cabeça, vai o goleiro nela, no segundo andar É falta pro Juventus, Michael Leite na bola, olha o cruzamento, afasta o perigo, o goleiro Vitor Caetano Meteu o cruzamento no segundo pau de cabeça, antes faz o corte o goleiro Descanteio cobrado, de soco tirou lá o Vitor Descanteio cobrado, de soco tirou lá o Vitor Caetano MÚSICA Já voltou com o Marlon na entrada da área Tenta um chute, espalma Vitor Caetano Ajeitou e experimentou pro gol Espalma o goleiro Vitor Caetano O jogo é laigado, vem o Juve Espalma o goleiro, voltou, salva Vitor Caetano Invadia o Grandiano Gabriel Pé esquina na bola, batida e defende o goleiro Ajeitou demais, mas tá dentro da área, olha o chute Salva Vitor Caetano Pra invadir a grande área, aquela cara com o dedo engatilhou a batida Defende o goleiro Ajeitou 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 Out of the storm Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.